Fala galera, Damys aqui e hoje de volta ao KV2, né? Por quê? Porque eu tô devendo um gameplay melhor, porque eu vou usar essa munição aqui, 152mm, filled with high explosive shells, pois é, é o que me dá mais dano, porque esse canhão ele não tem uma grande penetração, assim, na verdade até tem, Mas, sinceramente, eu prefiro usar high explosive, porque vocês vão ver, vamos ver se eu consigo fazer um gameplay melhor, estou devendo isso, estamos em novamente em Kuban, Kubanakan, Kubanakan, lembra? Pra quem é mais velho vai lembrar, então, survive, ah rapaz, olha ali embaixo, ó, survivability, ou seja, botar um tempo de imortalidade quando você dá respawn, muito bom, gajinho, parabéns, estamos aprendendo, Hum, com a cola gelada agora, nossa, está excelente, é, o KV2, esse cabeção, vamos ver como é, o pingue está 257, vamos estar lá, essas coisas, o mapa está meio manhãzinha, Cara, é muito foda esse lance da terra, caindo das esteiras, nossa, muito top, estou deixando ele meio lento, não sei se é porque eu estou subindo, Defeitos de fumaça, terra, é muito bom, cara, é lindo, na verdade eu estou fazendo uma coisa meio errada, Por que? Porque eu acho que eu estou indo, acho não, estou indo, pro respawn, dois do meu time, ao invés de estar indo pro meio, lá pra meio, mas, De qualquer forma, está certo, Mas é, uma tirambaça aqui é, fatal, Ele não estava tão lento assim, né, podem ter nerfado isso, nele, Eu não sei, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro se ele estava tão lento assim, né, 18, O baixo fica, está batendo 30, 35, ele era mais leve também, na hora de mexer, Isso eu me lembro, Rapaziada aqui, está andando devagar também, O voo, cara, o cavidor está lento mesmo, É, nerfado, com certeza, Eu vou mostrar a dele, Uma coisa sobre o cavidor, galera, O cavidor é um tanque pra combate urbano, né, Não é pra open field, né, campo aberto, assim, Então, Ele é mais, vamos dizer, um quase close range, né, Um combate curto, Um combate pequeno, Um combate mais fechado, O cara tirou ali, Em que? Dá um zoomzinho aqui, Eu vou sempre puxar alguma coisa, não, Ali, 450 metros, Árvore feia, Árvore feia, Lembrando também, Como vocês já viram no primeiro vídeo, KV1S e seu tiro, Né, Leva um tempão pra reload, Então, Olha isso aqui, A distância é a mesma, Para, Ae, Vamos marcar aqui, Uma área, Uou, Altas explosões, Malandro, E S1, Hein, Vamos recuar, O chão tanque sempre angulado, Se bem que agora, O montinho da barriguinha não vai rodar lá, Caraca, Olha que bonito, Que o canhão, Não dá pra ver, O canhão, Tá vendo ali, As linhas, Por onde faz a bala, Sair, E ir girando, Muito foda, Hein, Caraca, Malucos, Que tirambaço, Cara, Ó, Para, Temos aí, Outro IS1, Tá só com a torre pra fora, Torre do IS1, É bem resistente, Né, A linha de KV2, Aqui, Ó, Que bonito, Opa, Ele avisou, Que, Estamos prontos, Tem alguma coisa ali, Que eu vi, Alguma coisa atirando ali, Né, Não dá pra ver, Panza 6, É o Tiger, Caraca, E o KV2, É um monstro, Meu amigo, O KV2 é um monstro, De 152 milímetros, Meu amigo, É um monstro, De 152 milímetros, Cara, Olha isso, É isso, Essa, Essa, Essa munição, Com raio, Com raio, Explosive, É o cão, Meu amigo, É o cão, Foram 2 tiros, Até agora, E 2 kills, Tem mais gente aqui, Que tá atrás dessa colina, Consigo ver ali, Consigo ver ali, Consigo, Vai, É, Tem ninguém não, Tem a B, Mas perdeu, A e a C, Da esquerda, Cara, É um monstro, Esse KV2, Um raio explosivo, Então, Meu pai, Eu falei, Que tava jogando de modo errado, Olha aqui, Cara, Ou o cara, Acertou uma bala, Levantou, Pera pra caramba, Aqui nesse chão, Ah não, Tem gente ali mesmo, Esse S1, Tá dando, Trocando tiro com ele, Ih, Tão pegando B, Não pode, Ah, Aí, Desce, Aí, Parou, Desceu, Desceu legal, Hit, Uma pena, Uma pena, Que eu mirei bem ali, Na visão do motorista, Mas não deu, Do piloto, Esperar bastante tempo ainda, O tag está arrebentado, Todo arrebentado, Vamos tentar mais um tiro aqui, Vamos ver se eu vou acertar, E se ele ficar paradinho, Foram três tiros, Três hits, Aí, Vambora, Outro hit, Nossa, Apareceu uma lista aqui, Do lado direito, Do que eu acertei nele, E danifiquei, Foi isso mesmo, Deve ficar mais tempo isso, Né, Eles estão, A gajinha está implementando, Várias coisas, Cara, Realmente, Agora eu estou vendo, Diferença, Toda vez que eles abrem, Tem avião, É isso? Ah não, A Flak Panzer, Eu acho que eu não vou dar mira para ela, Tá? É galera, tem que pegar mais uma zona aí pra poder dar um prolongado no gameplay Porra, ferrou, eu tava pegando fogo Aí é brincadeira, dei mole, fiquei exposto galera, fiquei exposto Vou com outro, vou pegar outro KV2 galera e já volto Mas é galera, de volta aqui, temos um Tiger inimigo à nossa frente Vai virar de lado? Vira de lado, melhor ainda Ae, vamo lá, foi Coisa linda de se ver, é tipo, BOOM Bom, tem um camarada aqui, não vou mudar a nossa lateral pra ele não ferrar, né então Vamo vir por baixo Como matar um Tiger com uma bala só Raios explosivos, 152 milímetros, KV2 Pra vocês, hein Tem um IE, cara, tomou galera aqui, hein V3 É, não tem nada Eita, T-34 Eita, T-34 Eita, tchau T-34 Hihihi, agora babou Tiger, 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 Tiger Tá boa Vou ter que girar o corpo do tanque, o chassi, porque a torre tá quebrada Ah, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ali Cara Um IE, essa aqui Vai ter que chegar o girado, gira pra esquerda, aí Hit ou droga, mas eu danifiquei o cara, vou apetar dele pra tudo quanto é lado Meu machine gunner Amo E driver do mundo Provavelmente com mais um tiro eu vou morrer, galera E como o reload é lento Então, pois é Vou falar com esse vídeo por aqui, galera Mostrando como se joga melhor com KV2, né Nossa, o IE perdeu toda a frente dele Como é que se joga melhor com KV2 Então, pra vocês terem uma ideia aí 152 milímetros high explosivo faz toda a diferença, meu camarada Então, não esquece de curtir e favoritar esse vídeo Seja bem-vindo ao canal Se você não é inscrito Se inscreva Para continuar acompanhando vídeos De todos os jogos Ahn Na verdade, mais do War Thunder, World of Tanks, Battlefield Jogos de guerra, que é praticamente a parte que eu curto Né Mas, lógico Sempre trago gameplay de outras coisas também quando é brincadeira Então Se inscreva Curta, favorite E bem-vindo Muito obrigado, galera Grande abraço, valeu, falou E eu fui